A eterna supergirl Melissa Benoît está em Girls on the Bus, série nova lá da HBO Max. E aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês tudo o que nós sabemos até o momento sobre essa produção, então fica até o final do vídeo. E antes da gente falar sobre a notícia em si, eu quero te lembrar que se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, vem fazer parte aqui da comunidade Império Team. Toda semana eu trago vídeos aqui para vocês falando sobre várias séries e filmes. Lembrando também que se você quiser ler essa notícia completinha e outras postagens que você também pode se interessar, fica aqui na descrição do vídeo o link do nosso blog para você acompanhar tudo o que a gente posta por lá, que não está aqui no canal e o que tem aqui no canal também. Bom galera, a supergirl terminou, mas a nossa querida Melissa ainda não abandonou o papel de repórter. Isso porque a atriz viverá novamente sobre a pele de uma jornalista, que é a Sadie McCarthy, na série estrelada por ela, Girls on the Bus, da HBO Max. Sadie é uma jornalista que junto a outras três repórteres deixa a sua vida para trás para cobrir a corrida eleitoral para a Casa Branca. Enquanto isso, as quatro acabam desenvolvendo um sentimento de família entre elas, enquanto elas descobrem também vários escândalos e segredos. A série é baseada em um capítulo do livro de Amy Shosek, intitulado Boys on the Bus. Melissa vai também atuar como produtora executiva da série, além de protagonista. Dentro dos showrunners, nós vamos ter Belante, que também trabalhou em Supergirl, e Sarah Shrater. A série ainda conta com a produção executiva da própria Amy e de Julie Plec, de The Vampire Diaries. Então, para você que já está familiarizado aí com Supergirl e que é super fã de TVD, pode contar que a gente vai ter parte da equipe dessas duas séries atuando também aqui em Girls on the Bus. E olha, pessoal, não sei para vocês, mas para mim, a premissa da série parece bastante interessante, e se ela for bem desenvolvida, a gente pode ter aqui uma boa história para acompanhar. Até o momento, essas são as notícias que nós temos, e assim que nós tivermos mais novidades sobre quem serão os outros atores a completar o cast da série, número de episódios e data de estreia, eu trago essas novidades aqui para vocês também. Então, galera, essa aqui era a notícia, um vídeo super rapidinho para te falar sobre a nova série de Melissa Benoît, Girls on the Bus, da HBO Max. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal e até lá!